Vereadores aprovam um projeto que outorga o diploma Mulher Cidadã 2017. A Associação de Moradores do Vila Branca promove feira de artesanato. Secretaria de Assistência Social faz apresentação para vereadores. E ainda, com o objetivo de prevenir acidentes, Secretaria de Mobilidade Urbana realizou Blitz Educativa. Confira essas e outras informações. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá. A Câmara Municipal aprovou na quinta sessão ordinária do ano o projeto de lei complementar que dispõe sobre a manutenção de terrenos no município a fim de prevenir a proliferação de criadouros de animais transmissores de doenças. Outro projeto aprovado por unanimidade foi o processo que tratou das indicações para a outorga do diploma Mulher Cidadã 2017. A sessão solene será realizada no dia 8 de março aqui na Câmara Municipal. Confira agora o resumo da sessão. A Câmara de Jacareí aprovou na sessão da última quinta-feira a primeira discussão do projeto de lei complementar da presidente da Casa, Lucimar Ponciano, que propõe alterações do Código de Normas e Posturas relacionadas à limpeza de terrenos com a aplicação de notificação e multa em locais sem a devida conservação que possibilite a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Como é a questão que mexe com vida, então a prefeitura vai ter que ver um planejamento e apresentar um projeto para que a solução, a solução tem que vir e a proposta do executivo. Então a gente espera que contrate uma empresa e faça a limpeza, inclusive dos terrenos também públicos, porque a gente vê aí um descaso muito grande, que cobre depois das pessoas. E também é importante que haja uma pressão em cima dos proprietários para manter o terreno limpo, porque é a responsabilidade do proprietário manter limpo e cuidar do que é seu, pela qualidade de vida mesmo, nem pensando em penalizar os donos dos terrenos. Por exemplo, hoje para você limpar um terreno, que nem no caso, eu acabei de pagar uma limpeza em um terreno de 125 metros quadrados, custou R$ 150,00, e agora se ele não limpar, com esse mesmo, olhando a multa, vai chegar a R$ 1.300,00. Então é legal ele ter essa consciência de limpeza, que é pela questão de qualidade de vida, que é pela questão de saúde, e também deixar a valorização do uso móvel. Ainda em relação às alterações do Código de Normas e Posturas, os vereadores Abner de Madureira, Luiz Flava e Rodrigo Salomão apresentaram duas emendas à proposta de Lucimar. No intuito de somar esforço, a gente apresentou três emendas. Na verdade, a primeira a gente achou que, num texto dizia que se estipularia uma multa de 10 VRMs por cada foco de animal encontrado. Isso a gente achou que poderia ser muito oneroso para o proprietário do terreno, porque você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um meio lote, às vezes você pode encontrar 20, 30 focos, 10 VRMs, hoje é R$ 500,00, isso daí é R$ 10,00, R$ 15,00 de multa. E, na verdade, a gente acha que essa multa tem que ser muito mais educativa do que punitiva. Então, a gente fez a proposta de diminuir isso daí de 10 VRMs por foco para 10 VRMs não importando, você tem 1 ou 30 focos. A gente tinha uma outra emenda, que a gente acabou associando a emenda do vereador Luiz Flávio para que ficasse um texto mais coeso, uma técnica legislativa melhor. Então, a gente, onde no texto ele dizia que 30 centímetros de altura que era para manter, a gente tirou as áreas rurais, porque a gente sabe que nas áreas rurais precisa de pasto, então a gente ia penalizar muito os produtores, o pessoal que mora na zona rural. E a gente acrescentou no texto animais pensonhentos ou espécies que tragam um risco de vida para a população, para deixar a lei de uma forma mais abrangente. Ainda em plenário, o projeto da vereadora Márcia Santos, que regulamenta o funcionamento de academias de ginástica em Jacareí, foi adiado por três sessões. Os vereadores também indicaram as 13 mulheres que serão homenageadas pela outorga do diploma Mulher-Cidadã. A solenidade para a entrega da diplomação acontece no plenário da Câmara, na próxima quarta-feira, dia 8, a partir das 7h30 da noite, no Dia Internacional da Mulher. Com 26 anos de atuação no município, o Conselho Tutelar trabalha para garantir todos os direitos da criança e do adolescente. Muitas pessoas ainda confundem quais são as atribuições do Conselho Tutelar, por isso, na reportagem a seguir, você vai conferir o que compete ao Conselho e quais são as prioridades e expectativas para os trabalhos que estão por vir. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Esse é o papel do Conselho Tutelar, que tem a função de proteger integralmente o menor de idade. Uma das coisas muito importantes é que cada órgão público tem o seu papel específico, e o Conselho Tutelar tem o papel de zelar pelo direito da criança e do adolescente. E é importante que os pais saibam, porque, na verdade, tem muitos pais que pensam que o Conselho Tutelar é contra os pais, mas, na verdade, o nosso trabalho é a favor da criança e do adolescente. Segundo o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos por lei forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão de sua conduta. Então, muitas vezes os pais vêm aqui e cobram do Conselho, ah, conversa com meu filho, ou meu filho está dando trabalho, ou muitas vezes, até em hospitais, delegacia, chama a gente para atender uma ocorrência de violência, mas os pais estão lá e estão cumprindo o papel deles, então não precisa do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo e formado por segmentos do poder público e da sociedade civil. Cláudia Aquina, atual coordenadora do Conselho, destaca a expectativa para os trabalhos neste ano. A gente já teve umas duas reuniões com a Secretaria de Assistência Social e fomos muito bem, vamos dizer assim, uma boa relação começou com a Patrícia e a equipe toda. A gente espera que seja, porque é uma parceria, né? Porque eles são os técnicos que a gente tem que encaminhar para o Crespo, o Crasco, a CAPES. Então, é que tem uma nova gestão bacana, né? De parceria conosco. Com 26 anos de atuação no município, os conselheiros reforçam a necessidade de uma nova unidade do Conselho em Jacareí. Hoje a gente tem quase 300 mil habitantes na cidade. Já cabe um outro Conselho Tutelar, já foi, a gente já sinalizou isso para a Prefeitura e para a Promotoria, né? Porque, assim, mais problema social tem, mais demanda a gente tem. Então, a gente hoje está com uma demanda bem grande. A gente recebe demandas de todos os órgãos, das escolas, do Ministério Público, da Polícia, dos hospitais, a população que vem aqui em demanda livre. E nós somos cinco pessoas para atender toda essa demanda. Então, a gente precisa estar bem apoiado. Segundo a conselheira Daniele, o combate à violência sexual teve um avanço importante com a atuação do Conselho em Jacareí. O fluxo, ano passado, inclusive, já saiu como decreto municipal. Antes, quando uma criança ou um adolescente sofria violência sexual, as coisas aconteciam de uma maneira vagarosa, lenta, não era bem acompanhada. E, às vezes, aquela violência tão grave passava batido. A pessoa, o agressor, não era punida, a criança não era protegida. Hoje, nós temos toda uma organização, o papel de cada um para fazer acontecer esse fluxo. E é muito importante. Então, hoje, as crianças e adolescentes de Jacareí que sofrem violência sexual estão sendo melhor atendidas. Isso é um grande avanço. O Conselho Tutelar funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Rua Armando Salles de Oliveira, no centro de Jacareí. À noite, finais de semana e feriado, nós atendemos questões emergenciais. E quem quiser fazer o contato conosco nesse horário, tem que chamar a guarda municipal através do telefone 153. Denúncias. Quando alguém souber que uma criança está sofrendo maus tratos e quer denunciar, pode ser denunciado pelo telefone do Conselho Tutelar, que é o 3954-9920, das 8 às 18, ou através do Disque 100. Daí, no Disque 100, a pessoa pode ligar do orelhão, do celular. É gratuito. Em uma de suas primeiras ações, a Secretaria de Mobilidade Urbana está desenvolvendo um trabalho para recuperar, construir e realocar pontos de ônibus da cidade para atender aqueles que precisam do transporte público municipal. O repórter Igro Leal preparou uma matéria sobre o tema. Vamos conferir. Um dos primeiros trabalhos da recém-criada Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí está sendo catalogar os pontos de ônibus da cidade e verificar quais estão precisando de manutenção e revitalização. Um trabalho que é pioneiro no município. Nós estamos iniciando um trabalho, essa semana, de contagem do número de pontos de ônibus para identificar quais deles possuem abrigo e quais deles não possuem abrigo, quais deles têm a maior utilização da população e quais têm a menor utilização para daí fazer um cronograma e um planejamento orçamentário para cobrir essa demanda. Vamos a um exemplo. Com esse trabalho, este ponto de ônibus que fica na rodovia General Euriel de Jesus Erbini foi detectado com a necessidade de construção de abrigo e assentos para tornar o local mais seguro, já que fica na beira da pista, no distrito de São Silvestre. Esse ponto é bastante simbólico, ele mostra bastante a situação que estava de total abandono nessa questão dos abrigos de ônibus em Jacareí. As crianças da São Silvestre e Vila Garcia aguardavam o ônibus escolar num barranco, exposta ao sol e à chuva, inclusive, nós recebemos essa demanda já há muitos anos lá na Câmara Municipal ainda. E quando assumimos, fizemos questão de ser o primeiro ponto a ser revitalizado pelo número de crianças que ficavam expostas na beira da rodovia estadual, lá na estrada que liga Jacareí a Guararema. Fizeram esse abrigo aí, eles vêm e ficam sentados, e tem lugar para sentar, e fica aí escondido, pode chover, é o sol, né? Eles ficam bem adequados. Os passageiros também que pegavam na frente ali, passou a pegar aqui embaixo no ponto também, ficou muito bom esse ponto aí. E eu, por mim, ficou ótimo. Porque a criançada que mora no bairro, eles vinham para cá, chegavam aqui, ficava aí debaixo de chuva, sol e chuva, esperando o circular do escolar, agora o negócio ficou ótimo. Segundo o secretário, o mapeamento dos pontos de ônibus da cidade deve durar cerca de um mês. Esse trabalho será fundamental para definir aqueles que precisam ser instalados ou revitalizados com urgência, e também aqueles que podem esperar mais um pouco de tempo para serem construídos. Já fizemos a revitalização do ponto também lá no Cecap, que estava todo vandalizado, quebrado, e o outro aqui no centro, perto do Parque da Cidade, lá na antiga Telespe, que tinham quebrado, vandalizado o telhado, e com essa chuva estava afetando lá os passageiros, e fizemos também a manutenção desse ponto na região central. A gente está usando o orçamento feito pelo prefeito, pela administração passada, que deixou nada ou quase nada para fazer esse tipo de intervenção. Então, a gente tem essa limitação por lei, mas esse ano a gente já consegue fazer a avaliação orçamentária para em 2018, daí, com o levantamento, executar e atender a população que usa o transporte público de jacarei. Para a população, essas medidas são vistas com bons olhos, e importantes para aqueles que utilizam o transporte público todos os dias na cidade. Não importante, mas sim necessário, né? Porque em época de chuva a gente sofre muito, A população sofre muito pela falta de atenção, muitas vezes, da prefeitura, porque o ponto de ônibus deixa a desejar ir muito para a cidade. É importante onde as pessoas precisam parar para esperar o ônibus, para se locomover para o seu serviço ou para a escola, ter um lugar que abriga, né? Da sol, da chuva, né? Eu acho importante. Para o futuro, a ideia da secretaria é que os pontos de ônibus da cidade tenham acessibilidade. E isso também entra na discussão da renovação de contrato de concessão com a empresa que faz esse transporte público aqui no município. Pelo contrato, pelo menos 10 pontos de ônibus por ano ela tem que entregar. Esses pontos são, hoje entregues, são pontos de bloco, né? Com uma telha bastante precária. Nós queremos aí, nessa renovação de contrato que foi feita no passado, renegociar essa questão e que os pontos entregues sejam pontos que respeitem a norma técnica de qualidade, segurança e acessibilidade dos cidadãos. Depois do intervalo, a Associação de Moradores do Vila Branca promove feira de artesanato. O NJ volta já.